Amor, tenho uma surpresa pra você. Surpresa? Como assim surpresa? É isso mesmo, amor. Lê aqui, eu tô grávida. Mas como assim grávida? Ué, amor, grávida, você vai ser papai. Mas como assim grávida? Não tem como. Tem sim, amor. Você não tá feliz? Não, não, amor. Eu tô feliz, sabe? Parabéns pra vocês. Obrigada. Não, meu amor, eu tô muito feliz. E o que você acha? Vamos compartilhar essa notícia com a família? Claro, claro, amor. Eu vou contar pros meus pais também. É isso aí, vai lá, vai lá, meu amor. Vai lá compartilhar com seus pais. Fala, 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 Fala. Fala com vocês. O que que é? Me escuta, ó. Me escuta, me escuta. Me fala o que aconteceu. Por que você tá brava desse jeito? Ah, não fica brava desse jeito? Agora eu sei o que eu sou pra você. Um brinquedinho, um passatempo, né? Como assim um passatempo? Você disse pra mim que ia ficar com ela só pra gente arrancar o dinheiro dela. Agora eu desculpo que você, você é pai e ela tá grávida. Você não me disse nada. Você me disse que não ficava mais com ela e agora eu descobri isso. Calma, amor. Calma, calma. Vamos conversar. Calma. Calma. Calma é o caramba. Olha aqui. Eu só me sujeitei a esse emprego aqui de empregadinha porque a gente ia ter mais oportunidade de ficar junto. Agora eu descobri isso. Calma, calma. Calma. Ela vai ouvir a gente. Calma. Calma. Calma nada. Você é um mentiroso igual todos os outros. Calma, amor. Deixa eu te explicar. Como é que eu ia imaginar uma mulher naquela idade que ela tem? Seria capaz de engravidar? Ah, mas eu sinto muito, né? Já é tarde demais. Calma, calma, Samara. Vai dar tudo certo. Confia em mim. Olha aqui, Anderson. Eu cansei. Eu não faço mais parte disso e eu não quero mais trabalhar aqui. Pega. Calma, 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 Samara. Calma. Isso é só um probleminha, tá? Eu quero que você continue sendo minha mulher. Você é minha mulher. E a gente vai resolver isso. Você não percebeu? Não tem como resolver isso. Agora tem uma criança no meio. Calma, calma. Eu vou resolver, tá? É só um probleminha e vou resolver. E outra coisa. Não tem que ser uma idade que ela está grávida. Isso aí deve ser só gases. Tá, então calma, tá? Como eu te disse, pela idade dela, eu não ia ser uma idade que ela está grávida. Mas calma, eu vou me livrar. Vou me livrar desse encosto. Você jura? Jura. Então tá bom. Tá, fica tranquilo, tá? Ai. Amor, tá tudo bem, hein? Ai, amor. Eu acho que eu escorreguei no chão, me machuquei. Ai, vem aqui. Como assim? Você caiu no chão? Ai, ai, amor. Amor, você caiu? Mas como assim? Caiu? Ai, me machuquei na perna, amor. Ai, ai. Amor. Amor, machucou muito. Amor, machucou muito. Onde é você? Amor, onde é você? Samara? Ô, Samara, socorro, Samara. Me ajuda aqui. Samara? Samara, me ajuda aqui, Samara. Samara? Meu Deus, ele não desceu aqui. Eu não sei, ó. Eu acho que ela tá morta. Vê se ela tá respirando. Vê se ela tá respirando. Deus, gente. Amor, eu acho que ela morreu. Ela também acha, eu também acho que sim. Eu acho que ela acordou. Ai, meu bebê. Ai, meu bebê. Ai, meu bebê. Ai, meu bebê. Amor, chama a ambulância. Calma, 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 amor. Eu vou chamar, tá? Eu vou chamar, eu vou chamar. Eu vou chamar. Vem, eu te ajudo, vem. Patrona, tudo bem? Alô, é da emergência? Eu preciso de uma ambulância aqui, urgente, urgente. Tá, eu vou passar meu endereço pra vocês, tá? Bom dia, dona Mel. Oi, bom dia. Pode entrar. Olha, eu trouxe seu café da manhã. Tá tudo bem com a senhora? Tá, tá sim. Pode deixar aqui. Mas pode ficar despreupada. Tá tudo bem com o meu bebê. A mais prejudicada foi só eu mesma. Ah, então tá bom. Licença. O que que aconteceu? O que aconteceu? A senhora deixou cair tudo. Ai, desculpa. Tô tão desastrada, tão tonta. Traz outro pra mim, por favor. Ah, tudo bem. Estrago sim, tá? Já vou trazer seu café de novo, tá? Amor, vem aqui, vem aqui. Olha, me solta. Eu tô cansada dela. Amor, por que que você está tudo nervoso desse jeito? Fala baixo, calma. Agora a casa é toda nossa. Ela não vai voltar nessa. Olha, Anderson, escuta muito bem. Eu não vou ter nada com você enquanto essa velha estiver aqui. Calma, meu amor. Eu já sei. Essa mulher é um erro. Ela é uma pedra do meu sapato. Mas eu vou me livrar dela. Calma, meu amor, tá? Eu vou me livrar dela. Você não sabe o quanto que eu me arrependo. Tem que acordar todo dia com essa velha. Mas vai valer a pena, tá? Você acha mesmo que eu ia querer estar casada com aquela velha? Claro que não. Eu queria estar casada com você. Então eu vou resolver, tá? Confira em mim. Eu acho bom mesmo. Até porque se você não resolver tudo isso de uma vez, quem vai resolver sou eu. Olha aqui. Paciência tem limite. Patiência. Olha aqui, Daniel. Eu trouxe outro cafezinho pra você. Ai, eu tô enjoada muito. Eu não vou querer, não. Ou melhor, traz um café pra mim. Claro. Vou trazer outro pra você, tá? Tá aqui o seu café. Ai, só o cheiro do café eu tô muito enjoada. Ai, não quero não. Mas o que a senhora quer, então? Traz um suco pra mim. Qualquer suco que tiver lá, eu acho que vai ser mais fácil pro meu estômago. Eu tô muito enjoada, muito. Tá bom. Precisa de mais alguma coisa? Samara. Não. Faça o bom aproveito, tá? Amor, agora sim ela morre. Agora deu tudo certo. Samara, por que você tá tão feliz? Como assim? O que aconteceu? Agora ela morre. Hoje é o seu dia de sorte. Não. Na verdade, o nosso dia de sorte. Porque eu dei um trezinho pra ela. E agora a gente vai poder ficar juntinho. Sem um encosto pra atrapalhar. Eu não tô te entendendo. Como assim? O que que você fez? Ai, amor, eu já te falei. Eu resolvi o nosso probleminha. Que era aquela velha lá. Ai, sem saber que nem... Ai, como já tava cansado de você. Tá morta, né? Tá gelado. Na verdade, sempre foi gelado, né? Mas tá morta, sim. Ai, que pena que eu não tive o prazer de falar enquanto você tava viva. Quer saber a verdade? Casei com você só por dinheiro mesmo. Nunca fui por amor. Nunca. E quer saber mais? Sim, amor eu tenho. Tenho pela Samara. Faz dois anos que a gente tá junto, tá? E agora que você se for, vou desfrutar de todas as suas riquezas. Eu e ela, tá? Bem feito pra você. Será que você não percebeu que cada vez mais você tava ficando feia, flácida, todo enrugado? E eu continuei com você. Mas claro que não por você. Pelo seu dinheiro. Tá ouvindo? Seu dinheiro. Tá. Mas vou dizer minhas últimas palavras pra você. Pode descansar em paz, tá? Meu bem-te-a-mina. Que eu vou desfrutar de todo o seu dinheiro. Nossa. Deus. Não adianta negar. Eu e o policial, a gente viu tudo pelas câmeras. A senhora tá enganada. Eu não fiz nada, eu juro. Não adianta negar. A gente já viu nas câmeras. É mentira. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Você tem certeza? Eu volto pra buscar ela. Olha, Samara, eu queria te dizer o seguinte. Tudo que você planta, você colhe. Não, por favor, me dá mais uma chance. Não, não precisa falar nada. Lá na cadeia você vai ter muito tempo pra pensar. Olha, por favor, eu prometo que eu nunca mais só sujeito. Vamos, 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 vamos. Para, deixa eu te aclamar. Bora, bora. Não.